O Renan não tem culpa do que vai acontecer, por isso que eu falei que eu vou colocar ele numa fria agora. Essa música eu compus lá em 2001, essas foram as minhas primeiras letras. Uma com rockzinho, uma coisa meio bagunçado. Espero lembrar a sequência aqui de tudo, apesar de eu ter pegado a versão cifrada. E essa música, ela é contraditória a tudo que se pode dizer. Estar e não estar. Abrir os olhos do amanhã que hoje terminou, quando o sol despertou. Lavar-se da limpeza suja que a vida surda e sofrutou. O grito da liberdade muda, ecoou. Pelo vácuo cheio da fé que sacrificou. Frio e esquentou. Um amor platônico que nunca se pensou. Na verdade é mentira, o oposto do que é real. O que nunca se realizou. Fogo congelou. Estar fechado, no aberto, neste vazio mais lotado. Decidido, bem decidido, pressionado e acuado. Por um monte de nada. E aí, os pés fora da estrada. Estar e não estar. Aqui que é lá. O centro do nada. Que é tudo. Tudo no barco negro, iluminado pela escuridão. Cair e não tocar o chão. Não, 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 não. Esta vida é selvagem da cidade. Não. Estamos preparados pra política e pro amor. A mentira e a verdade sem a união. E a compaixão nessa clara escuridão. Uma única cidade que vive com pelo amor. E é um tempo que vive com pelo amor. É o clara escuridão. Por si. Isso. Você é o clara escuro. Ela é o clara escuridão e cor motivation. Por isso que a gente fala em colocar frio Nunca ouviu essa música Parece que eu nunca ouvi Pô Não dá um dia, não dá um dia